Então quer dizer que você está a fim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Agora vamos lá galera, vamos lá. O que vocês acharam da 3.5, da live da 3.5? Como é que está a expectativa de vocês para essa atualização? Vocês estão animados, não estão? Falar para vocês, eu quero estar muito errado, mas eu acho que essa 3.5 tem chance de flopar. Porque eu não animei com nenhum evento, só o TFT lá dos fungos. Aqueles bichinhos lá, tal, para bater na torre, está certo. Teve outro evento massa? Não, teve o evento lá de comida, de sumero, o que mais? Vai ter o evento do Festival da Brisa, que eu achei pouca coisa, aquele negócio de correr na biblioteca, não sei o que. Porque é evento esquisito, só tem mesmo a quest do Densleaf. Essa foi a impressão que eu tive, que essa atualização, meu Jesus, vai ser só o começo hype, todo mundo animado com a quest do Densleaf, mas o resto... Ai, Deus. Tem um encontro, eu sei, tem um encontro, né, da Farozan, da missão lendária da... Também tem a missão lendária da DRA, mas... Vocês acham que só a quest do Densleaf segura a TT? Eu acho que não, por quê? Eu já tive essa experiência, quem jogou a 2.5 tá ligado. Bom, tem gente que gostou, eu não gostei da 2.5 que teve, que foi a segunda lendária da Raiden. Mas que eu não gostei da segunda lendária da Raiden, eu amei. Só que a atualização em si não foi muito boa. Teve a história de Encanomia, aquele evento que a Roevesse ficou maluca, simplesmente botou tudo de uma vez lá. O evento inteiro pra gente fazer de uma vez, todo mundo fez, jogou a quest da Raiden, acabou. Pô, um mês sem fazer nada direito. Eu não acho que essa quest do Densleaf vai segurar essa atualização não, véi. E eu não sei se a história do evento da Brisa vai ser tão coisada assim também não. Literalmente, eu só vejo a quest do Densleaf. Essa sim eu tenho segurança de dizer que o pessoal vai ficar animado, mas o restante... Mas mano, essas atualizações do Genshin sempre é assim, né, cara? Só que tem atualização que é até que melhorzinho, tem outras que é muito... Essa, mano, de verdade, de verdade. Até pra quem é streamer, assim, pô, vai fazer o que, véi? Não vai ter muito evento. História, pra mim, vai ser ótimo o começo e tal. E depois? Quem é criador de conteúdo, assim, complicado por um lado, né? Por um lado é, porque, tipo, o começo é bom, sempre é. Depois fica muito morno, muito morno. E essa 3.4 até que teve umas coisinhas. Ficou morno, mas... Será que é alguma maldição? Toda a .5 é assim. A 2.5 foi bem ruinzinha pra mim. E eu já vi que outras pessoas também acharam a mesma coisa. A 1.5, essa a galera não vai recordar muito bem, mas foi da época da segunda lendária do Zhongli. Foi muito boa a história, mas o restante da atualização... Eu acho que a 1.5 ainda foi pior do que a 2.5. E eu acho que muitas pessoas não curtiram muito, não. Não, a 1.5 e a 2.5. Eu lembro que a 2.5, eu hypei muito quando teve a live. E eu disse, caraca, velho. Pô, essa atualização vai ser braba, hein? E aí, Mico, não sei o que, nova quest da Hayden. Vai ter a marionete lá, vai se transformar. Caraca, vai ser uma atualização boa. Aí começou a atualização, tava no hype. Poxa vida. Massa demais. Daqui a pouco, começou a esfriar. Eu digo, Deus amado, que atualização horrível. Claro, foi uma atualização boa do ponto de vista da história. Mas se considerar tudo, assim, no geral, é evento... Não foi, cara. Não foi. Então, depois da quest do DEN, na primeira semana, já não tem mais nada pra fazer. Essa é a impressão que eu vou ter. Não é nem impressão, é a realidade, né? Aí tem um... Ah, Zira, mas o Genshin é casual, não sei o quê. Pô, macho, eu entendo, né? Eu sei que Genshin é casual, mas tem umas atualizações aí que é muito complicado no negócio. Porque, assim, se pelo menos eles investissem muito na história do festival, até que compensaria um pouco, né? Não passou muito que a história desse festival vai ser muito boa. O festival, tanto da questão, assim, do evento, como da história. A história vai ter a cola aí, mas vai ser aquele negócio, tipo aquele evento lá que teve em Monde do Reis, ó. Acho que vai ser mais ou menos naquele estilo. Então, né, assim, é legal, é da hora, mas não é nada muito uau. As melhores atualizações são as de começo de Nação, mas da metade pra frente esfria muito. Ah, isso é verdade, né? Nação sempre é muito bom. Tipo, as primeiras atualizações... Até que com Sumero, eu acho que a Royal Vest conseguiu estender mais. Porque com Inazuma foi literalmente 2.0, 2.1, acabou. Foi tipo isso, né? Que a 2.2 já foi ruim pra cacete. Aí, Sumero já foquei. 3.0, massa. 3.1, massa também, eu achei. 3.2, legal também. 3.3, legal também. 3.4, mais ou menos, mas ainda tá legal. Aí, essa 3.5... Essa 3.5 já foi bem estranha. É porque a gente também não vai ter mapa novo, né? Eu sei que não dá pra colocar sempre. Mas, pô, quando não puder colocar mapa novo, eu acho que eles deveriam investir muito em história de evento. Principalmente, saudades demais, cara. Daqueles eventos que tinha do Albedo lá, na Espinha do Dragão. Ou do... Que teve o Scaramucci, que foi mais aqui, né? Foi interessante também. Os últimos eventos que a gente teve, o do festival foi bom. O do festival das lanternas foi bom. Mas teve aquele outro lá do... Teve um dos fungos, né? Isso, mero, que eu não curti muito. Qual mais outro que teve agora, pô? Que não foi tão legal assim. É, tem essa questão também, né? Da duração da atualização, que é muito tempo. Aí, vai ter os caras falando, ah, mas tem que ter tempo mesmo pra produzir o conteúdo. Eu entendo, mas... Pô, tem hora que fica sem nada pra fazer. Nada, nada, nada. Ah, mas você tem que jogar casualmente. Eu jogo casualmente. Mas só que... Que... Caraca. Tá ligado? Se fosse o... Antes, né? Porque antes tinha o quê? Tinha... Quando teve aqueles problemas lá, na China? Aí, encurtou. Ficou a atualização. Pô, quando tava começando a ficar meio chato mesmo. Aí, pra, vinha a live. Aí, depois vinha a atualização. Dava pra manter, né? Agora, meu irmão, quando o negócio voltou ao normal, a quantidade de semana normal, pronto. Aí, lascou. Aí, tem uma coisa, né, pessoal? Também tô falando assim... Quer dizer, eu queria saber de vocês. Pelo que vocês se lembram. Vocês gostaram da 2.5? Da 1.5? Porque eu tô falando assim, a minha visão, né? E da... Isso eu tô falando também, me baseando na época. O que eu lembro da época, que realmente eu vi o pessoal dando um hate. Pelo menos da minha comunidade aqui, né? Do meu pessoal. A .5 vocês gostaram? A 1.5 e a 2.5 vocês gostaram? Então, por um lado, eu até entendo ser um longo período. O banho de fazer conteúdo novo demora. Mas, pô, falar que não fica enjoativo ainda quando nunca, eu vou estar mentindo. Então, é... Não, eu também entendo, pô. Tem que ter um tempo pra fazer o conteúdo. Eu entendo isso. Pô, se tem uma pessoa que entende, sou eu. Só que... Cara, sei lá, véi. A gente tem que ficar muito parado. Muito parado. Tem o... Da metade pro final, fica muito parado. Muito. E até a live, assim, pô. A live anima no dia. Depois, acabou. Acabou geral. Acabou. Enfim, né? Vamos ver o que eles vão pretendem fazer aí. Eu, de verdade, eu, de verdade, quero estar muito errado. Eu quero estar muito errado. Quero que a 3.5 seja muito boa. Mas, não é essa a sensação que eu tô tendo. Não é. Eu, de verdade, eu tô tendo. Eu, de verdade, eu tô tendo. Eu, de verdade, eu tô tendo. Eu, de verdade, eu tô tendo.